olá gente tudo bem com quem ama flores é primavera chegando a que maravilha mês de setembro é o melhor mês do ano com vocês é a polônia grade e aqui de novo com a polônia responde e hoje não vou nem colocar de quem é a dúvida porque ela é bastante recorrente é muita gente que pergunta a dúvida que me apresentam sempre é vale a pena cultivar uma estaca vale a pena gastar tempo enraizando uma estaca gente eu já fiz a postagem lá no meu facebook que a polônia grade sem o e contando uma história linda de viver na época em que não tínhamos pandemia e que a polônia fazia workshops presenciais duas vezes ao ano é eu fiz um desafio a pessoa que chegasse primeiro o workshop para participar iria ganhar um prêmio e aí começamos o curso começamos o workshop com práticas com falando da flor fazendo polinização pegando semente fazendo a semeadura para germinar e tal e chegamos na poda e na hora da poda cortamos a estaca ensinei como tratar como por para enraizar e peguei duas estacas que já estavam enraizadas enrolei uma na outra amarrei para ficar firminho plantei e com essa eu presentei a pessoa que foi a primeira a chegar naquele dia e desde então eu recebo constantemente fotos dessa planta com o seguinte comentário acaba que sempre é uma das mais floridas do meu jardim isso quando não é a mais florida do jardim é planta destaca a flor é singela mas olha o espetáculo como eu sempre recebo as fotos eu estou compartilhando aqui a foto com vocês olha isso o que mais que eu tenho para ressaltar sendo planta destaca a gente fala não tem caudex olha a base dessa planta como ela está bem formada como ela está bem desenhada porque as primeiras raízes vão assumindo a função de caudex a planta precisa de armazenar a seiva e aí a raiz assume essa função fazendo armazenagem então para você que ainda tem dúvida se vale ou não a pena gastar seu tempo com uma estaca de planta de flor singela para você enraizar para você cultivar tá aqui e além de tá aqui esse resultado deixa eu mostrar para vocês essas esses sinais essas marcas essas auréolas brancas no galho bom daqui tá vai tá saindo agora o próximo tema para o outro a polônia responde porque uma conversa puxa a outra o assunto é interessante e a gente segue conversando sobre ele então do nosso a polônia responde de hoje já sai o gancho pro polônia responde de amanhã o de hoje vale a pena trabalhar uma muda destaca de rosa do deserto olha na minha opinião vale muito mas vale muito sim e já vamos seguir com outro tema beijo dá o seu like nesse inscreve-se nesse canal ativa o sininho porque o tema seguinte também está muito interessante ok